E olha só pessoal, estou com ele aqui em mãos, Poco M5S. Eu sei, eu demorei para trazer esse vídeo aqui para vocês, mas antes tarde do que nunca. E no vídeo de hoje, nós vamos descobrir se o Poco M5S é um bom smartphone ou não. Então, roda a vinheta! E só lembrando pessoal, que esse smartphone tem a proposta de ser um bom custo-benefício. É aquele aparelho que entrega boas configurações, nada muito surpreendente, calma, mas que não é para custar muito caro. Inclusive, ele chegou aqui no Brasil custando próximo ali aos R$ 1.500, que ao meu ver não fazia muito sentido, tendo em vista as configurações dele. Mas hoje a gente já encontra um pouco mais barato. É tanto que eu vou deixar links aqui na descrição, tanto para você que quer comprar diretamente no Brasil, com confiança e segurança, quanto para você que quer importar da China. Lembrando que quando você importa da China, existe sim a chance de você ser taxado. Eu não sei quanto é que vai ser, R$ 100, R$ 200, R$ 200 e tantos reais, pode ser a taxa. Ou pode não ser taxado, mas a maior chance é de ser taxado. Agora vamos para o que interessa. Olha só pessoal, eu peguei a versão com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno. Lembrando que ele tem versões com 4GB de RAM e 128GB ou 4GB e 64GB. Mas vamos lá, vamos passar-lhe o canivete. Sem dói nem piedade, igualmente vocês vão fazer o que? Pegar esse dedinho aí, toma ele no botão de gostei, do mesmo jeito, sem dói nem piedade. Quem não está inscrito no canal, já faz o que? Se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Agora sim, vamos lá, simbora! Porque temos aqui algumas especificações técnicas. Como por exemplo, a sua câmera principal traseira de 64 megapixels. A sua tela de 6.43 polegadas não é tão gigantesca, tá? Você já vê que ele tem uma pegada um pouco menorzinha, é um aparelho mais esbelto. Com resolução Full HD Plus e tecnologia AMOLED. A galera que adora o AMOLED, as cores mais vivas, o brilho mais forte. Temos aqui dual speaker, então ele tem som estéreo, sai som embaixo e em cima ao mesmo tempo. E o processador é o MediaTek Helio G95, que tem uma performance considerável, né? Boa para essa faixa, para essa categoria de smartphones. E aqui embaixo nós temos a bateria de 5.000 mAh, com carregamento rápido de 33 watts de potência. Lembra que eu falei para vocês, a proposta dele é não custar tão caro, mas entregar configurações boas, configurações decentes. Até o momento, pelo que percebemos, é isso que ele faz. Calma, vamos ver os acessórios... Não, 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 vamos ver os acessórios não. Deixa eu tirar ele, ó, 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 lá vem. Tirei do plástico, vou tirar esse adesivo aqui, saia. Você sai daqui porque está atrapalhando, você está atrapalhando. Aqui, ó, para tirar o restinho da cola que fica, usa o próprio adesivo, ó, pronto. Beleza, agora eu vou colar bonitinho aqui. Deixa eu colocar ele aqui de lado, mas eu vou botar para ir ligando. Meu Deus do céu, eu estou todo desmantelado nesse vídeo. A sequência do vídeo aqui está toda perdida, mas tudo bem, deixa ele ligando ali. Vamos ver os acessórios, chegue, venha para cá, ó, ó, o de sempre, né? A Xiaomi sempre colocando, obviamente, a chavinha injetora, que eu mostro já já para vocês, o slot do chip, capinha. Isso eu gosto, eu sempre falo para vocês, eu não me canso de falar, os manuais também. Eu não me canso de falar a importância que é vir capinha dentro da caixa. Por quê? Protege, velho. É aquela coisa, você compra o celular, ele chega novinho, maravilhoso. Aí você não quer, do nada, pegar o seu celular e ir lá, botar em cima da mesa, botar em todo canto. Então você vai lá e, ó, colocou capinha aqui. Eita, pega. Bora, bora, filha de uma égua. Rapaz, bicho, apertada, viu? Olha, rapaz, porque ela faz uma curva. Você vê que ela protege bastante, ó, essa capinha que vem, ela entra bastante aqui para o lado da tela do aparelho, fazendo com que dê aquela protegida. Ó, ó, mas agora vai, agora você vai, filha de uma égua. Ó, se liga aqui, você vê que ela protege? Ela entra bastante mesmo na tela. Caso você derruba o seu aparelho assim, a chance de quebrar é menor, porque o impacto vai dar na parte da capinha, do silicone e da capinha aqui. Obviamente, se tiver uma irregularidade no, aonde ele cair, umas pedrinhas, alguma coisa, aí atinge a tela. Caso contrário, as laterais aqui e as bordas estão protegidas, que é onde geralmente quebra. Outra coisa, que eu acho que vocês não conseguem ver daí, mas ele vem em película, ó. Tem uma película de plástico que já vem aplicada. É legal, protege contra riscos, né, leves arranhões e tal. E, no final das contas, é bom que venha, mesmo que não seja uma película de vidro. Olha só, o carregador é de 33 watts de potência. Já estamos acostumados a chamar de mandar esses carregadores potentes dentro da caixa. Eu, particularmente, gosto bastante disso. E temos aqui o cabo USB tipo C, que não poderia ser diferente. Vermelhinho dentro. Mas aí você me pergunta, Géziel, mas cadê o fone de ouvido? Tu mostrou o carregador, tu mostrou o cabo e o fone de ouvido? Procura aí, vá. Não tem, gente. Não tem. A Xiaomi não tem costume de colocar fone de ouvido na caixa, mesmo que fosse vagabundo, aqueles fone em rei, só o pó da rabiola. Não, eles não botam de jeito nenhum. Mas vamos pegar aqui a chavinha ejetora, porque eu quero mostrar pra vocês o slot do chip. Será que ele tem um slot completão ou é conversa? Ou será que ele não vai ser o slot completão? Vamos descobrir agora. Vou passar a chavinha aqui. Tombe ele. Botei. E, ó, lá vem. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Olha só, rapaz. Temos um slot completão. Então pega um chip, dois chips e cartão de memória ao mesmo tempo. E vem uma borrachinha aqui. Tá vendo a borrachinha aí? Tá focado, Danilo? Tá. Aí sim, hein? Essa borrachinha que dá aquela protegida contra líquidos. Mas lembrando que ele não é a prova d'água, então evita molhar, tá? Isso aqui é caso uma chuvinha, uma coisa de leve, respingou ali, mas não é a prova d'água. Aqui na parte superior a gente consegue ver uma coisa muito legal que a Xiaomi sempre coloca nos seus aparelhos, que é o infravermelho. Ele funciona como um controle remoto universal. Então você pode configurar aí pra controlar o seu ar-condicionado, a sua TV, o seu rádio, a sua radiola, seja lá o que for. Se puder ser controlado via infravermelho, você vai conseguir controlar através do aplicativo Mi Remote, o próprio aplicativo da Xiaomi. Aí temos aqui ó, microfone superior, saída de som, porque sim, ele é estéreo. Nessa lateral aqui nós temos o botão de volume, botão de ligar e desligar que já é leitor de digital integrado. Aqui na parte de baixo nós temos outra saída de som, USB tipo C, conexão... Conexão não, calma. Aqui é o microfone e aqui sim é a conexão para fone de ouvido, que não, não vem na caixa. Nessa outra lateral nós temos apenas o slot do chip e acabou-se. E lembrando gente, que essa traseira por mais brilhosa e bonita que ela seja, não é vidro. É plástico, tá? É plástico aqui, é plástico o frame, né, que eles falam, que é a estrutura aqui das laterais. E a tela é de vidro e tem proteção Gorilla Glass 3. Agora eu quero que vocês prestem atenção na tela desse aparelho, porque sim, ele tem uma tela extremamente bonita, com cores vivas e um brilho bem alto. Até porque temos aqui uma tela com tecnologia AMOLED, com tamanho de 6.43 polegadas e resolução Full HD Plus. Inclusive, olha só o ângulo de visão dele, eu tô inclinando ele bem para o lado assim e a gente ainda consegue ver perfeitamente. Mas calma, calma que nem tudo são flores. E essa tela tem uma deficiência, ao meu ver, que deixou muito a desejar. Se eu entrar aqui em configurações, configurações de tela, vocês vão perceber que ele não tem aquela opçãozinha ali de a gente aumentar a taxa de atualização da tela, o quantas vezes a tela atualiza por segundo. E hoje em dia, qualquer celular que se preze, que custa um pouco mais de mil reais, tem que ter uma tela de pelo menos 90 Hz. E não é o que acontece aqui. Temos uma tela bonita, mas lenta, 60 Hz, que é o padrão de mercado de, sei lá, alguns anos atrás, dois, três anos atrás. Então, esse foi o ponto que me deixou um pouco triste com esse aparelho. Fora isso, até que gostei bastante dele. Começando aqui, olha só, sobre o aparelho, começando pelo Android, versão 12, beleza, a MIUI 13.0.4.0. Meu Deus do céu, era ponto que não acaba mais. Mas olha só, vou entrar aqui em todas as especificações para vocês perceberem o seguinte. Memória RAM, 6 GB, mais 2 GB de RAM Plus, que ele pegou emprestado da memória interna. O processador é o MediaTek Helio G95, é um bom processador, ele tem um desempenho legal para essa categoria de smartphones. Aí temos aqui mais algumas especificações técnicas que não vêm ao caso. Temos a memória aqui, olha só, 128 GB de armazenamento, o que é legal também. Todas as outras configurações que a Xiaomi gosta de adicionar nos seus aparelhos, recursos especiais, o Game Turbo, falar em Game Turbo, eu vou abrir agora o jogo para vocês verem como é que tal, como é que ele está se comportando. Vamos abrir ele! O COD, prestem atenção, tá gente? Eu vou mostrar a resolução que ele roda e um pouquinho da partida aqui para vocês verem como é que ele se comporta. Olha só pessoal, já abriu o jogo aqui, vou mostrar para vocês a qualidade gráfica que ele consegue rodar, que fica aqui no alto e a taxa de quadros no máximo. Olha que legal gente, no máximo aqui gostei sim, vou deixar desse jeito. Tem algumas opções aqui que ele não deixa a gente ativar, mas ó, tem outras que dá para ativar rapaz, aí vai de cada um, você gosta, ative, se não gosta e te deu desempenho, desative. Mas vamos lá, deixa eu começar uma partida aqui, só para mostrar para vocês o pau torando. Olha só, olha só, começou a partida, já vou, eita, deu uma travadinha aqui, deu uma travadinha aqui, toma de bala, toma, e rapaz. Ah, era três contra um, né, três contra um, não vai ter nada não, bora, bora para cima, eita, pega, bala truando aqui, bala truando, cadê, eita, se abaixa, se abaixa aí dele, ó, bora, cadê, aparece aí, ó, eita, os caras já estão aí do lado, rapaz, os caras já estão aí aqui, pô, tá aqui, estão aqui, toma, mete bala, aí, se lascou todinho, bora, recarrega essa arma aí, pelo amor de Deus, ó, esse mapa aqui eu deixo aqui, bicho, é meio doido, viu, Danilo? É grande, macho, aqui, aqui o cabo passa, ó, vacilou o cabo passa, eita, caberrão da pega, não, ei, pula, 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 cadê o cabo, cadê o cabo, cadê o cabo, cadê o cabo, esse é meu amigo, ué, não, era o inimigo, meu Deus do céu, tô mais perdido do que segue tiroteio aqui, viu? Ai, mas olha só, ele deu uma engasgadinha ali no começo, mas vocês estão vendo, ó, 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 vocês estão vendo que ele já tá, né, ele já tá melhorzinho aqui, ó, já tá se comportando melhor, rodando numa taxa de quadro legal e tá vindo um negócio estranho ali, rapaz, era meu amigo ou uma inimiga ali, nem eu sei mais, ó, ó, bora, passa isso aí, olha, olha o reflexo na água lá, bala, mete bala nele, bora, tá pegando fogo aí tudo, macho, aqui, ó, ué, doido, e tem um cabo descontrolado ali, metendo bala até umas horas ali, e não para não, é, ah, desce algum helicóptero, ó, mete falando, ai, meu amigo, foi meu amigo que soltou, rapaz, eu quero destruir o helicóptero, ó, é, mas olha o detalhe dos carros, né, tá bom, ó, ó, reflexo na água, ó, ei, cadê meu reflexo? Só não tô vendo o meu reflexo, mas tá legal, hein, muito bonito, cara, tá bonito pra caramba o jogo, eu vou até parar aqui enquanto eu tô me dando bem, né, eu acho que eu matei mais do que eu morri aqui, bora, finalizar o jogo, que eu preciso contar mais pra vocês sobre algumas especificações. O leitor de digital, que eu falei pra vocês que fica aqui na lateral, ele funciona muito bem, viu, ó, quando você acerta, ele vai que vai bem, ó, se ligue, pronto, ó, já desbloqueou, bora de novo, não foi, bora, agora foi, tá vendo, quando você acerta direitinho o dedo, ele desbloqueia super bem. Outra coisa que ele tem, olha só, pra quem tava perguntando também, tem sim NFC, então você vai poder utilizar aqui, ó, ó, o carteiro, o aplicativo do Google, adicionar o seu cartão de crédito, que é os que forem compatíveis, pra você poder fazer pagamento por aproximação. E o aplicativo que eu falei pra vocês no começo do vídeo também, é esse daqui, ó, ó, cadê, ele tem um monte de bagaceira instalado, viu, ó, vocês estão vendo aí, muita, muita coisa mesmo instalada, eu acho desnecessário, eu preferia que não viesse tanto aplicativos e jogos assim, já pré-instalados, mas o aplicativo é esse aqui, ó, é o Mi Remote, você pode adicionar aqui, por exemplo, pra ele ser um controle remoto universal de TV, de ventilador, o Smart Box, Setup Box, o outro lá, o ar-condicionado, receptor não sei de que, TV por satélite, lá na China, câmera, então tudo que der pra ser controlado por infravermelho, quase certeza que você vai conseguir adicionar por aqui e controlar perfeitamente. Agora, nós vamos falar sobre elas, as câmeras, e aí, Gisele, será que essas câmeras são arretadas mesmo, ou é conversa pra boi dormir? É o seguinte, a câmera principal dele tem 64 megapixels, já a câmera ultra-wide tem 8 megapixels, essa câmera zoom aqui, de 2x, não é outra câmera, tá, ele tá usando a câmera de 1x e ampliando, fazendo um zoom digital, então acaba perdendo sim um pouquinho de qualidade, aí ele tem também uma câmera macro, ali ó, tá vendo ó, câmera macro de 2 megapixels de resolução, que não é bem mais ou menos, eu não gosto dessas câmeras de 2 megapixels, e tem uma quarta câmera, digamos assim, vocês estão vendo ali, olha só, que não é uma câmera, na verdade é um sensor pra você tirar foto assim ó, no modo retrato, ele ajuda na medição, pra entender o objeto principal e desfocar o fundo, desfocar o restante. E já a câmera frontal, olha aí o Danilão ali, rapaz, tu é corado aqui, viu Danilo? Tu é meio alaranjado, mas eu acho que eu tô, eu fui mordido por um aranha, eu tô virando um super-herói, o que é que tu acha? Rapaz, é meio difícil, hein? É mais fácil morrer do que virar super-herói, Danilo? E eu tava alagando veneno nas aranhas, lá na roça, lá esse dia. Essa câmera tem 13 megapixels de resolução, e sobre vídeo, eu nem vou mostrar aqui, eu quero que vocês vejam a qualidade de gravação de vídeo desse aparelho. E olha só pessoal, quando o assunto é gravação de vídeo, essa é a qualidade da câmera frontal. E olha só pessoal, preste atenção no detalhe, o dia tá muito nublado, fechou geral, inclusive tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo aqui, eu vou ter que correr urgentemente, mas essa é a qualidade da câmera frontal em Full HD, mas agora preste atenção, eu tô percebendo uma coisa legal que é a estabilização, eu tô caminhando normal aqui com ele, e tô achando super estável, olha o espinho de chuva. Agora vamos ver como é que fica a câmera traseira. Câmera traseira em ação, só que em 4K, justamente, ele suporta o 4K na câmera principal traseira, mas não na ultrawide. A ultrawide é Full HD, e não vai ter jeito não. Ó, a régua, a nuvem começou feita com força agora, agora não tem pra ninguém não. Deixa eu só mudar pra câmera ultrawide pra vocês verem. Pronto, câmera ultrawide ativa, e eu vou desabar. Vocês já vão prestando atenção aí, também, na captação de áudio, vão prestando atenção em todos os detalhes, porque, meu amigo, eu vou é correr aqui pra dentro. Ué, doida, levar uma chuva dessa, adoecer, é bem ligeirinho. Bom, pessoal, e essa é a qualidade das câmeras desse aparelho, que inclusive, vou deixar um link aqui na descrição pro Google Drive, onde você pode ver essas e outras fotos que eu tirei com ele, tá? Então, clica aí no link, vai lá e confere a qualidade real das fotos tiradas com esse aparelho, que isso é muito importante. Só não é mais importante do que vocês entrarem no nosso grupo do GT Oferta, gente. Aqui, a gente posta muita coisa legal pra vocês. Quando a gente vê preço arretado, quando a gente vê cupom de desconto, rapaz, muita coisa legal. Não paga nada pra entrar. Vai estar os links na descrição também. Então, vocês clica nesse link, entra, se você tem um aplicativo do Telegram, se não tem, você pode baixar, se você não quiser baixar, eu vou deixar um segundo link embaixo do aplicativo do Telegram, onde você pode entrar no nosso grupo pelo navegador. Não vai, no caso, você não vai estar dentro do grupo, você vai estar vendo o que está dentro do grupo. Ficou confuso, né? Mas é basicamente isso. Clica nos links aí, vai lá, confere tudinho, aproveita, porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!